O mês de agosto, presidente, deputados, deputadas, é um mês asiago para a política nacional. Um mês de mau agouro, um mês funesto, fatídico. Quero relembrar algumas datas do mês de agosto que respaldam essa minha opinião. No dia 21 de agosto de 1961, o ex-presidente Jânio Quadros renunciava ao mandato, precipitando o país numa imensa crise institucional. Uma crise, inclusive, que levou as forças conservadoras a tentarem impedir a posse do vice-presidente legítimo, João Goulart. E para que ele pudesse tomar a posse, em meio a pressões militares, inclusive, foi necessário que o Brasil mudasse o seu sistema político e adotasse o parlamentarismo, tendo como primeiro-ministro o deputado Tancredo Neves. Pouco tempo depois, para sair da crise, em plebiscito, o Brasil revoga o parlamentarismo e reinstitui o presidencialismo. Também no dia 22 de agosto, mais de 1976, o presidente Juscelino Kubitschek morre num acidente, até hoje não esclarecido, nas proximidades da cidade fluminense de Resende. Até hoje há suspeitas de que aquela morte tenha sido provocada por um atentado. No dia 24 de agosto de 1954, o presidente Getúlio Vargas, pressionado também pelas forças conservadoras, em todos esses casos, as denúncias de corrupção são os pretextos das elites para depor governos constituídos. O presidente Getúlio Vargas, sob ameaça de prisão e de uma campanha só ex, feita pelo ex-governador Carlos Lacerda, aquele mesmo que dizia que o presidente Juscelino não poderia ser candidato. Se fosse candidato, não poderia ser eleito. Se eleito, não poderia governar. E por isso houve duas rebeliões militares no período de Juscelino Kubitschek, uma em Aragarsas, outra em Jacaréacanga, ambas, se não me engano, sob o comando do então major Veloso. O suicídio de Vargas conseguiu, com aquela sua frase, saio da vida para entrar para a história, o presidente Vargas, que criou a Companhia Siderúrgica Nacional, a Eletrobras, a Petrobras, sob pressão, preferiu a morte, dando um tiro no coração para não se vergar as pressões que faziam contra ele. Com esse gesto heróico, conseguiu adiar por pelo menos 10 anos o golpe que já havia sido tramado há muito tempo, porque a classe dominante brasileira, reacionária, não tolera quando as classes populares conquistam novos direitos e começam a se fazer sujeitas do seu próprio destino. Querem tomar o governo e a história nas suas próprias mãos. E isso a classe dominante não tolera. Foi por essa razão também que, há cinco anos, num golpe jurídico, midiático, parlamentar, com apoio, inclusive, com órgãos de inteligência e de espionagem dos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff, uma mulher honesta, uma presidenta corajosa, que vinha mudando o país significativamente, dando continuidade a um governo muito bem sucedido do presidente Lula, fazendo mudanças, permitindo, abrindo campo para que novos direitos se constituíssem, a presidenta Dilma, sob o pretexto da chamada pedalada, que depois se comprovou não ser nenhuma irregularidade, foi deposta para que aqui chegasse um governo golpista encabeçado por Michel Temer, cuja primeira medida foi, na verdade, promover uma reforma trabalhista que cancelou direitos e que precipitou o país numa crise que hoje só se aprofunda. Graças ao governo de Michel Temer, se instalou uma operação farcesca, a chamada Operação Lava Jato, que, em nome de combate à corrupção, corrompeu o próprio direito brasileiro, conspurcou parte do Ministério Público e, se comprova hoje, colocou à frente da operação um juiz corrupto, venal, parcial e suspeito, que condenou o presidente Lula injustamente, hoje, felizmente, isento de todas as acusações, liderando todas as pesquisas de opinião, porque fez renascer a esperança da população, no momento em que a última coisa que sobrevive é a esperança, porque o país está mergulhado na crise econômica, na crise sanitária, na crise social, na crise ambiental, na crise cultural e numa crise de respeitabilidade mundial, que fez com que jornais de respeitabilidade internacional elegessem Jair Messias Bolsonaro como o pior presidente do planeta. O Brasil foi reduzido a um par internacional. O único, dois visitantes que nós tivemos aqui no último período. o chefe da CIA americana e um presidente africano conhecido terrivelmente como o Bolsonaro da África. Esse é o conceito do Brasil hoje, que pleiteia ingressar na Organização da Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que não consegue, que queima nossas riquezas, que devasta os territórios indígenas e que mata de fome e de praga o povo brasileiro. Já são 20 milhões de famintos e quase 600 mil mortos pela pandemia, tratada como uma gripezinha por esse genocida irresponsável, que dizia, morrer todo mundo morre. Afinal, e daí? Eu não sou coveiro. E tem como chamado posto de piranga, o czar da economia, cujas reservas estão se esgotando, que diz que, qual é o problema de ter mais um aumento na energia? Não adianta eu ficar chorando. E é seguido depois por outra declaração do presidente. Se não tem feijão, comam rifles, imitando a famosa rainha Maria Antonieta, a quem se atribui aquela frase de não tem pão, comam brioches para o povo faminto da França. Alguém me disse no Twitter que o presidente poderia levar essa imitação até o limite, colocando a sua cabeça dentro da guilhotina, como fizeram com Maria Antonieta. Mas, pois bem, enquanto o presidente da República acena com um golpe dentro do golpe, porque o golpe de 2016 continua, é um golpe continuado, que aqueles que o patrocinaram estão dando conta dos seus objetivos. Já fizeram a reforma trabalhista, a lei do teto, que sufoca os investimentos públicos e sufoca o funcionalismo público. Já fizeram a reforma da Previdência, já venderam o Eletrobras, querem vender os Correios agora. Estão planejando também uma privatização em massa na linha de deixar a bonhada passar. Se prepara agora essa PEC dos precatórios, que o deputado Gilson Marques me corrigiu em boa hora, dizendo que não é a PEC do calote, é o calote dos calotes para ferir vários pontos da Constituição, a PEC da reforma administrativa também, que eu espero que não venha cancelar a estabilidade, que é uma garantia não só dos servidores, mas da própria população. Enfim, é o golpe dentro do golpe, e nós, nessa data, nessa data triste, que a gente recorda sem comemorar, de cinco anos do golpe, a nossa disposição é lutar para que esse governo não chegue até outubro do ano que vem. O Brasil não suporta mais um ano e três meses de Bolsonaro. É preciso afastá-lo junto com Mourão e suas políticas, seja por um processo de impeachment, que crimes de responsabilidade para tanto não faltam, pedidos avultam, são mais de 130 pedidos, e se não for pela via do impeachment, há também o caminho do Tribunal Superior Eleitoral, seja por propaganda eleitoral antecipada, em cada ridícula motossiata que ele promove fazendo campanha antecipada, seja pela fraude da eleição de 2018, com fake news, financiamento do exterior, Caixa 2, todos os crimes que ele vem perpetrando agora durante a pandemia, por inação, por incompetência, por descaso, enfim, motivos não faltam. E há até os interessados na terceira via, que mesmo tendo apoiado o Bolsonaro, agora se arrependem, querem livrar-se dele para abrir campo para uma eventual terceira via. Portanto, presidente Bolsonaro, espero que seus dias estejam contados, seus dias políticos, muito bem, para que não venham depois manipular o que eu estou dizendo. Dias contados na política. E que aquele destino que ele mesmo prognostica, de ser preso, morto, ou tirado por Deus, eu espero apenas que ele vá preso para pagar pelos seus crimes que são muito bem listados em todos os pedidos de impeachment que estão engavetados nessa casa. Saudamos aqui a coragem da presidenta Dilma, relembramos o seu governo e a sua frase de despedida com as quais nós aqui estamos de acordo. nós voltaremos, nós voltaremos para unificar o país, nós voltaremos para retomar o processo de desenvolvimento econômico, nós voltaremos para promover a vez dos excluídos. e por isso é que eu convido a todos e todas para que se manifestem com coragem no dia 7 de setembro próximo, em defesa da soberania nacional violada por esse governo, em defesa de um auxílio emergencial de 600 reais, por criação de empregos, pela vacinação daqueles que ainda não foram e pelo impeachment de Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, presidente.